Como é que é pessoal? Hoje uma incrível cataplana de peixe e marisco acompanhada com pão de terrado. Tradicional, algarvia. Bora, conto contigo. Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos cozinhar uma fantástica cataplana de peixe e marisco. Os peixes, vocês podem usar qualquer um, podem usar dourada, rubalo, corvina, podem usar uma panóplia de peixes que vocês pretenderem. Eu hoje não vou usar apenas um, porque era um fantástico sarrajão que estava lá no mercado e ele está numa altura excelente. E eu decidi usar o sarrajão hoje, vocês podem usar o marisco e o peixe, vocês bem entenderem. Vou também acompanhar a cataplana com batata doce, ok? Talvez não seja muito usual pelo país fora, mas aqui no Algarve nós gostamos muito de acompanhar a cataplana com batata doce. Vamos começar imediatamente por fazer um caldo de camarão. Já tenho aqui a cebola, tenho aqui cenoura e tenho aqui alho. É isto. Para o caldo vou também usar as cascas do camarão que vamos cozinhar na cataplana. Vamos começar exatamente por isso mesmo, descascar o camarão para usarmos as cascas. Normalmente as pessoas costumam deixar aqui esta parte do cozinho, eu vou retirar porque eu quero usar todas as cascas e todo o sabor do camarão. Vou deixar a cabeça, a cabeça também tem muito sabor, é se calhar provavelmente a parte que tem mais sabor do camarão para fazer caldo. Eu vou deixar a cabeça também para ficar mais bonita a cataplana no fim de empratada. Entretanto, enquanto estou aqui a descascar o camarão, vale a pena frisar que para a amêjoa coloquem água fria com bastante sal. Coloquem mais ou menos aproximadamente uma hora, será suficiente para tirar toda a areia da amêjoa. Se puderem, tenteem arranjar sempre a amêjoa fresca, a amêjoa que deve estar viva e que quando vocês colocarem na água ela não comece a boiar. Caso comece a boiar é porque já está morta, já não está assim grande coisa. As abertas também não aconselho muito que vocês usem. E como vocês podem ver aqui, a nossa amêjoa está viva, elas começam a sair um bocadinho para fora. Provavelmente elas até vão começando a libertar um pouco de água, a jogar um pouco de água para fora. Aí vocês vão perceber que elas são frescas. Já descascamos aqui o nosso camarãozinho, vamos reservar. E agora vamos usar aqui as cascas. Eu já tenho ali uma panela com água a ferver em baixo e já tenho aqui outra, bem quente, para começarmos a saltear os nossos legumes. Os legumes que vamos usar hoje é cenoura, cebola, alho e aipo. Vamos cortá-los todos em cortes irregulares. Eu já tenho aqui uma panela com água a ferver, vamos começar por fritar as cabeças do camarão. Adicionamos um fio de azeite e as cascas do camarão. Vamos mexendo sempre até conseguimos caramelizar bem as cascas do camarão. Quando as cascas estiverem bem douradinhas, bem tostadas, bem caramelizadas, acrescentamos todos os legumes aromáticos para o nosso caldo de camarão. Vamos agora acrescentar os legumes. Agora vamos começando a preparar todos os legumes para a cataplana. Vamos começar por cortar cebola. As cascas podemos acrescentar ali ao caldo. Portanto, todos os legumes que eu vou cortar aqui devem ser todos laminados. Em juliana, não muito finos para não se desfazerem completamente. A cebola é igualmente em lâminas, em meias luas. Reservamos, colocamos aqui num lado. Agora vamos cortar os pimentos. Para os pimentos convence-me ser uma quantidade assim generosa. Até porque vai dar um sabor muito interessante na cataplana, que eu gosto bastante. Tenho aqui vários pimentos, de vários tamanhos também. Tenho aqui verde, vermelho, amarelo, mais pequenos, maiores. Tenho também aqui malagueta, que dá um twist muito interessante à cataplana. Começamos por igualar o corte com uma cebola, em lâminas, exatamente iguais. Tenham só cuidado para tirar a parte branca do pimento, porque é um bocadinho amargosa e indigesta. Então, normalmente eu gosto de tirar essa parte. Aqui os nossos legumes para o caldo de camarão já estão bem caramelizados. As cascas também. Vamos acrescentar então à água. Já acrescentei a água ao caldo de camarão, vamos deixar ferver agora aproximadamente por 30 minutos para conseguimos extrair o sabor do camarão e dos legumes. Temos aqui o nosso serrajão, que vamos adicionar e vamos colocar hoje na nossa cataplana. E vamos retirar-lhe os filetes. Para retirar os filetes, vocês convêm também sempre ser um peixe fresquinho, já sabem. E tiramos aqui os filetes. Vamos aqui, junto à cabeça e agora junto à espinha dorsal. Com a faquinha, junto à espinha dorsal, colocamos para aproveitar todo o peixe. Ele aqui fica super aproveitado e não há como enganar. Sempre junto à espinha. Faquinha afiada. Ficamos aqui com o filete perfeito. Do outro lado, é exatamente a mesma história. Até podemos, nesta fase, retirar a cabeça. Eu vou colocá-la ali um pouco a grelhar e depois coloco aqui no bisque, porque vai ficar aqui com sabor grelhado, fumado e vai acrescentar muito à bisque. Temos também aqui a espinha. Vocês poderiam vir aqui com uma colherzinha raspar toda a carne do peixe, mas eu vou optar por grelhar e acrescentar ali também ao nosso caldo de camarão ao bisque. A bisque é assim. Nós normalmente tratamos a bisque por uma sopa finalizada. É uma sopa de camarão. Daí eu não tratar neste vídeo a bisque como caldo. Mas bisque, caldo de camarão, é a mesma coisa, honestamente. Já temos aqui os nossos filetes de sarrajão limpos. Vamos cortá-los. Tirar só aqui a pontinha, para não passar do ponto. E agora vamos cortá-lo aqui em filetes assim, um bocadinho, generosos. Colocar-lhe aqui um corte limpo de uma vez só. Quanto mais fino for o peixe, mais rápido eu passo do ponto. Reservamos aqui o nosso sarrajão junto aos mariscos que vão entrar já de seguida. Antes disso, temos aqui uma cataplana, que é o nome deste utensílio para fazer o prato de cataplana. E vamos colocá-la aqui a aquecer. Cataplana de cobre, vão poder encontrar nos pré-mercados cataplanas de inox e afins. Vamos usar agora o mais tradicional aqui da região do Algarve. E vamos colocá-la a aquecer aqui na brasa. Começamos agora a refogar a cebola com um fio de azeite. Já colocá-mos então a cebola a refogar. Ela já está ali a ficar douradinha, translúcida. Vamos começar a acrescentar os pimentos e o tomate. Acrescentamos também o alho e a malagueta. Malagueta a gosto. Acrescentamos também três folhas de louro. Vamos mexendo. E deixamos refogar bem os legumes, bem os pimentos, bem a cebola. Todos os elementos aromáticos que nós colocámos, vamos deixá-los apurar bem devagar. Enquanto os legumes estão ali a refogar, há quem goste de colocar a choriça, há quem não goste. Eu gosto de colocar um bocadinho de choriça, que lhe dá um sabor assim um bocadinho de terra-mar e também mais fumado pelo fumeiro da choriça. Acrescentamos a choriça aqui na nossa cataplana. Temos também aqui batatas doces, que eu gosto bastante na cataplana. Entretanto, enquanto estamos aqui a descascar as batatas, os nossos legumes já estão refogados. Vamos acrescentar o tomate à nossa cataplana. Nesta altura, os legumes já libertaram alguma água, vamos acrescentar o tomate para que ele não se desfaça totalmente. Eu tenho aqui tomate triturado. É aquele tomate que às vezes está muito maduro, então nós trituramos e vamos colocando-nos risados e nos refogados. Isto é unicamente tomate, vocês podem usar a polpa de tomate. Vamos cortar as batatas em luas. Portanto, eu nunca percebi essa história das meias luas. Sinceramente, se a gente cortar assim, ao meio, e cortar assim, é meias luas. Isto é uma lua. Isto é uma lua. Vamos cortar às rodelas a batata doce. Vamos acrescentar as batatas. E agora, nesta fase, acrescentamos as batatas. E como vocês devem calcular, ela tem um tempo de cozedura muito superior aos mariscos e ao peixe. Acrescentamos agora então o caldo de camarão. Coamos. E assim, mais ou menos, até começarmos a ver o caldo cá até cima. Retiramos o caldo longe do lume para ele não reduzir muito. Este caldo, vocês não o deitem fora, porque é um caldo com muito sabor. Há uma coisa que vocês podem fazer e que é usual também verem nas catapanas, que é arroz branco. Em vez de fazerem um arroz branco com água, acrescentem um pouco deste caldo, que vai ficar com um sabor totalmente diferente, bem característico, e vocês vão adorar, tenha certeza. Já temos aqui o camarão descascado, como eu disse, e temos também aqui o peixe. Como disse, volto a referir, vocês podem usar os mariscos que vocês quiserem. O peixe que vocês bem entenderem, ou o preço que vocês entenderem, compram e fazem uma cataplana. Ficará excelente também. Podem usar curvina, dourada, rubau, and peixe tamboril. Fica excelente também. Deixo à vossa descrição. Agora, vamos também acrescentar ali um pouco de pimentão doce em pó, por cima das batatas. Vamos tapar. Já temos aqui, nesta primeira fase, as batatas já estão quase, quase, quase pré-cozidas. Assim, translúcidas. Vamos cortar umas fatias de pão, além de jane. E agora, colocamos o mexilhão embaixo, a ameija por cima. E agora, na última camada da cataplana, o peixe e o camarão. Já vamos partir assim um pouco de coentros e vamos acrescentá-los por cima, só para aromatizar o nosso caudo e a nossa cataplana. Mas, no final, vamos finalizar também com mais coentros ainda. Fechamos a nossa cataplana. Pessoal, temos aqui o nosso pãozinho, que já está cortado desde há pouco. E vamos agora torrar umas fatias ali na brasa, que vai acompanhar a nossa cataplana. Há um truque que a gente costuma fazer, que é, com um bocadinho de água, a gente vem aqui em cima da tampa, colocamos um bocadinho de água. Se ela começar assim, a começar a fervilhar, a evaporar, a cataplana está feita. Vamos aqui abrir. Como vocês podem ver, a cataplana já está terminada. Vou retirar a cataplana do fogo e vamos colocá-la aqui a descansar um pouco. Um minutinho, dois minutinhos, só para estalizar a fervura. E agora vamos abrir. E como vocês podem ver, temos aqui uma cataplana lindíssima. Finalizamos com os coentros por cima. Pão torrado, cataplana. Quem quiser fazer arroz branco, pode fazer. Fica excelente. Vamos agora provar a nossa cataplana. Provamos aqui um bocadinho de peixe. Hum, portal. O caldo. É aquela base. Fazendo bem dos lupão. Molhamos. Provamos. Hum, camarão. Hum, incrível. Estilhão aqui também bem aberto. Hum. O caldo é simplesmente delicioso. Pessoal, receita incrível. Espero que tenham gostado. Está delicioso. Espero que façam em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, que ajuda imenso. Deixem like no vídeo, para que o YouTube perceba que vocês gostam do nosso vídeo. Redes sociais. Até à próxima. E fui. Obrigado. Meio e as luas, luas cheias. Quartos minguantes. Luan, lua cheia, acho que é tapada ou não? Lua nova. Não, não. Não, lua nova. Lua cheia, não. Lua cheia é redonda. Era sempre rápido. É, 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 é. Vamos só provar aqui um bocadinho de sal. Ai. Vou dar um bocadinho de sal. Vou dar um bocadinho de sal. Temos aqui um mochilhãozinho incrível. Temos aqui um mochilhãozinho incrível. Temos aqui um mochilhão. Temos aqui um mochilhãozinho incrível. Quaseốt. Quase... 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 Quase...